Fala galera, tudo bom com vocês? Se vocês não me conhecem, eu sou o Gui, sejam muito bem-vindos ao JetGaming e rapaziada, estamos aí numa semana bem agitada, com estreia de trailer de GTA VI provavelmente até lançou quando eu estou lançando esse vídeo aqui mas esse vídeo não é para falar disso, é para falar de uma outra coisa também tão importante quanto, pelo menos para o Brasil que foi a entrevista que o Phil Spencer, o cabeça da divisão do Xbox e da Microsoft deu para o pessoal do Flow Games e já parabenizando também o pessoal do Flow Games que teve finalmente a coragem de fazer algumas perguntas acho que faltaram algumas, mas muitas perguntas que nós todos aqui do Brasil tínhamos vontade de fazer para o Phil Spencer principalmente se tratando do aumento do preço do Xbox Series S, a versão mais fraca do Series S de nova geração teve esse aumento muito grande no Brasil e ninguém soube explicar o porquê e o Phil Spencer veio ali na Comic Con, deu entrevista e tudo mais mas não tinha um puto com coragem justamente para fazer a pergunta até porque muitas pessoas ali que pegaram a entrevista deles tinha alguma coisa a ver com o Xbox, o próprio canal do Xbox então não iam falar muita coisa o próprio Phil teve que puxar o assunto ali nas outras entrevistas mas o pessoal do Flow Games aí conseguiu fazer inscrito a entrevista até acho que por isso também o Phil conseguiu responder melhor não teve nada aí de deixar ele com calça curta nem nada disso mas ele falou aí sobre o aumento do Xbox no Brasil e também sobre a localização dos jogos aqui para o Brasil que tinha saído aqueles boatos que não ia sair mais localização e tudo mais eu também daria mais uma alfinetadinha e perguntaria também sobre o que aconteceu aí com essa polêmica dos consoles sendo retirados para quem falou mal aí do Starfield e tudo mais eu faria essas perguntas para ver se chegou ali no ouvido dele, da diretoria e tudo mais para ver qual que é a postura dele sobre isso aí mas essas perguntas em si não foram feitas, foram feitas outras e vamos discutir sobre elas aqui tem o vídeo do David Jones falando aí sobre essa entrevista de forma mais longa que ele lê tudo certinho eu não vou para fazer aqui o Phil, vou pegar tipo a ideia do que ele falou ali e tal a gente vai conversar sobre isso aqui mas recomendo a vocês também que vejam lá o ponto do David Jones que ele também colocou muitas coisas bem legais no vídeo dele lá falando das próprias raciocínios dele aí sobre as respostas do Phil enfim, sobre a localização foi perguntado aí para ele sobre esses boatos se procedia ali essas informações de que não teria mais a tradução dos jogos para PT-BR aqui no Brasil e tudo mais e o Phil Spencer falou ali que não, que não é isso que vai acontecer que a postura deles ali é que eles estão muito satisfeitos com o que o Xbox conseguiu até agora pegando os feedbacks ali e tal inclusive deu até ali a entender de um feedback que ele recebeu em 2017 quando ele veio aqui no Brasil também então ele falou que eles estão cada vez ali querendo expandir mais ali o mercado nessa parte de localização e tal para atender ali os mercados onde o Xbox se encontra e ele falou que ele está satisfeito com o que eles têm até agora e vão querer ampliar ainda mais isso não tem para que mexer isso no Brasil que já tem ali uma boa base ali de jogos isso e aquilo eles vão continuar fazendo e a intenção deles é aumentar isso comentando sobre isso o próprio David Jones falando no vídeo dele lá então por que não houve ali uma resposta da própria Xbox falando que não tranquilizando o pessoal falando que isso eram só boatas e tudo mais e de verdade essa comunicação realmente precisa acontecer quando acontece principalmente uma coisa que é muito maléfica para o usuário e não havia mais jogos dublados e tudo mais então você podia ter essa comunicação maior só que o que eu pergunto é por que não perguntaram isso para ele o próprio David Jones falou né pô então a comunicação tinha que ser feita assim assado a Xbox podia ter falado e aí eu falo pô vocês estão entrevistando o cara vocês podiam ter perguntado né então quando ele respondeu isso mandava então por que não teve essa resposta lá na Microsoft na hora não sei o que e deixou isso escalonar e tudo mais mas enfim não foi perguntado a postura oficial deles é essa mas a gente também fica com uma pulguinha atrás da orelha aqui e ali porque mesmo eles falando isso né talvez aquela conversa corporativa de que não o usuário está sempre em primeiro lugar e tudo mais o Starfield já veio sem localização é... dublada né no caso de português tinha as legendas em português beleza só que não tinha localização aqui então o maior jogo da Microsoft nos últimos tempos o maior jogo da Bethesda da história deles e tudo mais mas não veio localizado então ao mesmo tempo que a gente tem o Phil aí falando que não isso é tudo boato e tudo mais você tem a contrapartida né de... do maior jogo da Microsoft nos últimos tempos aí não vi dublado apesar de que o Redfall por exemplo veio e veio com uma dublação bem legalzinha apesar do jogo em si ser uma bosta né então a gente fica assim nessa questão né da localização tem que esperar chegar aos jogos pra ver o que vai acontecer segundo ele eles pretendem manter agora quanto a questão da precificação a precificação é algo um pouco mais complexo ele discorreu muito né na pergunta dele na resposta na verdade aí perguntaram pra ele por que que teve esse aumento aqui no Brasil tal deram uma passadinha de pano falando ali de Covid e tal pra deixar mais macio a pergunta mas perguntaram pra ele o por que desse aumento do Xbox no Brasil e ali num resumo muito grande de novo vou até falar pra vocês verem lá o vídeo do David Jones pra você ver a resposta certinha porque ela é muito grande mas ele falou alguns pontos ali tá o primeiro dele é as taxações e tudo mais que a gente tem no Brasil e a gente sabe que é verdade outro ponto importante é que segundo ele o Xbox ele tava só tomando na cabeça né com prejuízo durante esses três anos porque segundo eles aí eles quiseram ser muito bonzinhos e disponibilizar pra várias pessoas pro maior público possível e agora que tá tipo no preço dele normal agora que eles ajustaram pro preço dele normal então eles estavam só tendo prejuízo aí com os consoles e no final ali deixando já durante a entrevista toda que ele não gosta desse tipo de postura que ele sabe que aumento de preço não é uma coisa boa que ele não vai tá fazendo sucesso nesse momento e tudo mais então isso eu achei bem verdadeiro dele no final ele falou ali né que você tem outros meios ali de tá conseguindo o seu Xbox de uma forma mais barata num preço mais justo aí então talvez aí numa importação agora também a gente com importação tá pagando muito mais caro tá vindo em uma taxação gigantesca com o AliExpress e tudo mais então né mas enfim ele quis deixar enfatizado né que você não precisa comprar nesse preço você vai ter talvez no mercado de usado não sei dá seus pulos foi mais ou menos o que ele disse aí que ele não concorda também com esse preço mas você vai conseguir os seus outros jeitos aí de achar quanto a essa resposta o próprio David Jones falou algo interessante lá no vídeo deles que pode ter sido alguma coisa a ver também com acionistas tem que dar uma resposta aí né talvez se tava de fato aí tomando só na cabeça com o preço no Brasil tinha que dar um aumento aí pra justificar ali com os acionistas então eles vão falar que tava muito abaixo e tudo mais algo mais ou menos que aconteceu com uma CD Projekt no lançamento lá do Cyberpunk mais ou menos isso é verdade a gente sabe que rola esse negócio mesmo né de ter ali essas ordens de cima e você tem que ir fazendo essas escolhas isso pode estar acontecendo mesmo mas independentemente disso se é algo com acionista ou não se por acaso o preço do Xbox era pra ser esse que ele tá agora R$3.600 e ele foi lá colocado mais barato antes alguma coisa errada na minha opinião eu acho que tem seja na precificação dele ou seja na construção do console porque ele é um console que ele é bem legal pra você ter de entrada pra você conseguir jogar os jogos de nova geração mas a gente sabe que ele não é tão potente ele tem alguns problemas ali inclusive ali que dão dor de cabeça pra Microsoft não adianta a gente ficar falando que não e tudo mais porque a gente tem diversos desenvolvedores falando ali que eles tem problemas com o Series S o próprio Baldur's Gate não ia ter pra consoles aí ele fez pro Playstation e não conseguiu fazer pro Xbox a tempo porque eles não estavam conseguindo colocar o multiplayer no Series S aí lançaram ou vão lançar não sei agora se já tá disponível mas uma parte meia capada assim online e tudo mais então assim vendo tudo isso ou a precificação dele é um tanto errada porque ele é bem próximo do preço do Playstation 4 sem leitor de disco que é tipo praticamente o mesmo console do que o Playstation Playstation 4 falei errado Playstation 5 sem leitor de disco que é praticamente o mesmo console que o Playstation 5 só que sem leitor mas a mesma potência o mesmo hardware enfim as especificações dele são a mesma e aí pra você colocar na mesma prateleira aí praticamente o preço de um Playstation 5 ou bem perto né o Playstation 5 com leitor e o Xbox Series X que aí já não tá tão grande a diferença se é 4 e uns quebrado pra 3 e 600 é mais fácil você juntar um pouquinho e comprar as versões mais novas dos consoles seja do Xbox ou do Playstation 5 as versões mais parrudas do que o Series S então se de fato é isso na minha concepção tem alguma coisa muito errada aí porque ou foi a precificação pro Brasil que foi muito errada ou sei lá alguma coisa foi feita errada porque é muita diferença né pra você ter pouca diferença de preço e tanta diferença no hardware uma coisa que também pode estar acontecendo visto aí as taxações que a gente tem no Brasil a gente sabe que é verdade eu vi um vídeo do Arnaldo DK que ele tava comentando que ele tem alguns amigos ali que trabalham em varejo e tudo mais e eles falaram que teve um imposto específico aí que acabou expirando acho que foi esse ano e aí pode ter refletido nesse aumento só que ainda fica também alguma coisa meio nublada porque se é algo referente talvez a videogames alguma coisa de importação também teria que expirar em Playstation 5 em Xbox Series X e acabou só expirando no S a verdade é que as respostas aí pelo menos se tem agora um posicionamento do Phil Spencer de tudo o que aconteceu é uma resposta relativamente boa tipo assim pra colocar ali o pano quente ele sabe que ele tá errando e tudo mais inclusive ele fala dá seus pulos pra você pegar em outro preço que talvez você consiga mas ainda assim eu acho que você não precisaria dar essa resposta se não fosse feito aquilo que foi feito esse aumento gigantesco do preço do nada e na minha opinião ainda mesmo com essas aplicações não faz sentido tudo isso não o preço dele em si mas a comparação por exemplo aqui um Nintendo Switch é dois anos quebrado e o Xbox tá três e seiscentos sendo que lá fora o Switch e o Xbox Series S são o mesmo preço então alguma coisa muito errada tava rolando aí a gente não sabe o que é mas pelo menos agora a gente tem uma explicação de tudo isso entre aspas não sei se você vai ficar satisfeito ou não deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso tá bom eu vou indo nessa e é nóis fui tchau 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 Tchau.